No centro de Porto Alegre, com uma bela vista para o Cais do Porto e o Guaíba, vamos conhecer a sede da Rádio Elétrica, que também é residência de sua criadora, Kátia Suma. Então tá, Alvin, é isso aí, vamos lá, manda aí por mensagem, por Twitter, e-mail, Facebook, vamos lá que ficou, obrigada. Vamos nessa então, estamos aqui com a Kátia Suma, comunicadora de rádio há muitos anos, também apresentadora de TV. E Kátia, mesmo tu já trabalhando na TV e no rádio, por que tu optou de fazer uma rádio web? Olha, é um sonho, né, tu poder transmitir da tua casa. Eu, no momento que eu comecei a fazer a rádio web, eu tava só fazendo na TV. E eu adoro rádio, meu negócio é rádio. Tem sido muito bacana, eu tenho uma resposta boa, assim, de público, consegui juntar uma turma, assim, uma galera, uma galera bem afim também, que faz o programa, alguns fazem ao vivo, outros me mandam e eu ponho no ar. Então tá rolando. O que não rolou ainda foi grana, né, por enquanto eu tô pagando pra fazer. Mas, essa também é uma, é um aprendizado e tem que inventar um jeito, né. Kátia Suma conta que, indiretamente, a rádio fortalece os projetos que ela já vem desenvolvendo e gera novas oportunidades de trabalho. Eu e o Diego Nianov, que faz comigo, eu entendo de rádio, eu entendo de web. Ele é meu sócio na rádio e a gente formatou uma oficina que nos foi solicitada pra 170 alunos de escolas públicas que querem usar a rádio como uma ferramenta pedagógica. Mesmo sendo uma atividade extracurricular, Kátia acredita que trabalhar com a comunicação também pode despertar nos alunos o interesse pelos próprios conteúdos da aula. Também chama atenção que a internet possibilita novas maneiras de comunicação e informação. Há um tempo atrás, a maneira de se expressar era fazendo uma banda. Aí hoje o cara faz rádio ou faz TV, porque o YouTube é isso, né. Eu fico feliz de viver na época de ter acesso a essas possibilidades. Todo mundo hoje é um produtor de conteúdo, todo mundo pode dar para o mundo a sua visão do mundo. O programa Tsock Radio, apresentado pela Kátia, vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira, do meio-dia a uma da tarde. A programação da rádio fica arquivada no site e pode ser escutada a qualquer momento. Além disso, quando não tem um programa de conteúdo específico, tem um som rolando que é um playlistão de que pode ficar há dez dias tocando sem repetir, que é assim feito, escolhido a dedo. Então a rádio está no ar 24 horas por dia. Poder acessar os conteúdos na web de qualquer tipo de mídia que disponibiliza seus serviços na rede para a comunicadora é um dos grandes atrativos da internet. Ler jornal na internet, ver TV, ver vídeo na internet, ouvir rádio na internet. É aí que entra a Rádio Elétrica. Aliás, radioelétrica.com está a rádio ouvir.